Música Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto Nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo em escandos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há dez anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir Já pegamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar Você me veio como um sonho bom E me assustou, não sou perfeito Eu não esqueço a riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo E não conseguindo dormir Não sou, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há dez anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir Já pegamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Não tenho pena de ninguém